A noite de lua cheia é quase prescindível Na silueta do seu corpo eu vejo o impossível O vento traz em seus cabelos um cheiro suave E eu te juro amor eterno nesse instante Que mágica tem os seus beijos que me enlouquecem Seu jeito de fazer amor que é sempre tão suave Você já sabe como eu gosto e tudo que eu preciso Eu não seria o mesmo se eu não te encontrasse É por amor que nós fazemos sempre coisas impossíveis É por amor que os corações se tornam tão indivisíveis Só por amor que a gente entende e sente o quanto é importante É por amor que eu estou contigo e vivo cada instante Quando o amor chega assim de repente Quando o amor toma conta da gente Quando o amor é verdade Quando o amor é total Quando o amor dorme e acorda contigo Quando ele é seu companheiro e amigo Quando o amor é verdade É verdade É por amor que nós fazemos sempre coisas impossíveis É por amor que os corações se tornam tão indivisíveis Só no amor que a gente entende e sente o quanto é importante É por amor que eu estou contigo e vivo cada instante É por amor que eu estou contigo e vivo cada instante